O amor muda tanto, parece que o canto, o cotidiano desfaz. Feito um verso jogado no canto, de um velho peão, que não toca mais. E ele estende o seu manto, como um soberano e vem como um santo. Mas parte profano, parece um cigano, não voltarei jamais. O amor causa espanto, o amor é um engano que traz desengano por trás. No entanto, todo ser humano por ele faz anos de paz. É o amor barco tonto, num laço do céu, de riso e de canto. De gozo e de dano, e como é um dano não para locais. E quando quer, rapaz, é tarde demais. Amém. 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 Obrigado.